Vocês nunca vão conseguir passar dos esgotos, está em estado de Zerks, vão virar o jantar deles, especialmente você pequenino. Muitos tentaram a sorte no passado, não acaba bem, isso que a gente está, sei lá, no início do jogo, né? Enfim, eu avisei, vocês que cuidam dessas vidas. Simos, seu pai, Doc, era um grande cientista, ele trabalhava em alguma arma nova para enfrentar os Zerks. Alguns anos atrás, ele saiu para testar o dispositivo e nunca mais voltou. Simos nunca mais foi o mesmo. Doc é um dos, do, do, tá. Não de bola para cima, ele só está com medo como eu estava. Se Doc construir uma arma, ela é a nossa passagem para se reunir com os extra-mundos. Em seu caderno, Doc mencionou um laboratório secreto algumas vezes. Deve ser lá que estava trabalhando nela. Deve haver uma pista no apartamento de Semus. Vamos, siga-me. Isso, vamos invadir o apartamento do cara. Não lembro dele que tu pegou o livro na biblioteca, né? Que ele tinha, que ele falava que tinha uma arma. Não lembro dele falar que tinha uma arma, mas eu lembro de ter uma bibliotecária. Que morreu embaixo de uma pilha de livros, eu acho que foi isso. Então tá, a gente vai no Coisa do Simus. Onde é o Coisa do Simus? Não sei. Você fez esse cachecol pra mim. Não é maravilhoso? Ela tricota tão bem. Vovó fez. Que que eu falei? Você fez. Pá, eu tenho vovô. Depois eu na edição, eu vejo quando eu falo uma coisa. Me dá essa porra. Não agradeço, não sou com certeza. Eu tô e eu quero mais um. Capariga. Que bom que tem, tá escrito ali, né? Ninguém depende totalmente de mim pra me ouvir. Ah, tá limpando ainda, meu Deus. Para que o outro também passou do não reclamou. Não dá pra derrubar ele. Não, são gatos. Gatos fazem isso aqui, ó. Vamos Simus, abra a porta. Você sabe que seu pai iria querer nos ajudar. Concordo. Bem, era de se esperar. Essa situação é bem complicada para Simus. Ele não quer mais saber do Extra Muros. Ele não quer me ajudar. Mas você, acho que tem uma ideia. Eu vou invadir a casa do Coisa, é isso? Aqui, pego o caderno de Doc e mostro ao Simus. Obrigado. Ele contém muitas informações e supera que funcione com um choque elétrico. Encontro o Laboratório Secreto Pequeno Extra Muro. Vou voltar para o bar e tentar reestabelecer a comunicação com os outros. Então tá. Invadir, 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 invadir. Eu adoro invadir, invadir. Será que tava subindo? Não, mas... Ai, tô bugado. Ele tá dormindo. Ah! O que você está fazendo aqui? Eu te falei. Cruzado dos Gotos é uma missão suicida. Me deixa em paz. Me deixa ir. Tá. Saco. Pega. O que é isso? Espere. É o meu papi? Ah, nossa. Eu nem imaginava. Tem uma sala secreta aqui no nosso apartamento? Mas, onde? Deixa eu descer as coisas, por favor. Que é isso? É a cara de cigarro. Aham. Você tá fumando, Simus? O que que robô fuma? Tem coisa pra derrubar aqui. Olha ali. Ele é um viciado em memória. Aham. Que que é isso? Tá bom. Deve ter um botão. Já tô vendo. Vai ter alguma coisa escondida em algum lugar. Oh! Imaginei. Usar o digicódigo. Eu sei lá. Vamos descobrir o código. Vou derrubar tudo que tem nas paredes. É isso aí. Os gatos que não deixam ter nada pendurado. Oh! Traduza pra mim, pequeno robô. Só o tempo irá dizer. Só o tempo irá dizer. Olha, pra ter quatro relógios, talvez seja. Aqui é duas, é dois. Dois, cinco, um, um? Não. Dois, cinco, um, um. Onze. Ó. Dois, cinco, onze. Dois, cinco, onze. Nossa. O cara botou a senha no relógio. Tem se alguém mexer ali. Não troca a senha depois. Oh merda. Eu sou um gato. Eu não tenho dedos. Um. Não. Dois, cinco, um. Eu sou um gato. Dois, cinco, um. Ótimo. Eu sou um gato. Eu não tenho dedos. Eu não tenho raciocínio lógico. Tem até a musiquinha pra entrar. Olha aí. Olha aí. Eu nunca vi esse lugar. Não acredito que ele conseguiu esconder de mim todo esse tempo. Esses projetos devem ser a sua arma contra Zerks. O Papi sempre guardou segredo sobre seu trabalho. Ele me disse que a arma funcionava na teoria. Mas precisava de um teste na vida real. Ele foi por exterior. Para a favela. E nunca mais voltou. Pois é. Que triste. Tem coisas pra eu derrubar aqui. Que que é isso? Parece os bichos do Half-Life. Igual tem os bichos do Half-Life. Que que é isso? A Wavy está envolvida nisso. Opa. Desculpa. Opa. Desculpa. Traduza pra mim. Manchete do diário robótico. Os Zerks oficialmente não estão mais sob controle. Agora eles comem metal. Fudeu. E aí? Acabou o mundo. Só deu tempo de fazer uma matéria. Ó. Então, gente. Lá você vai uma caixa. Não quero ir pra trás da caixa. Pof. É assim mesmo que se faz. Cadê? Rastreador quebrado. Ok. O nerd pode consertar ele pra ti. Tá. É verdade. Ele falou que ele conserta coisas, né? Contra algo interessante aqui? Sim. Ah, não. Não, pera. Tem que mostrar, né? Ele quer que eu mostre tudo porque eu não falo. Espere. Eu lembro disso. É o rastreador dele. O papo sempre usava esse rastreador pra ficar de olho onde eu estava. Talvez a gente possa inverter pra descobrir pra onde ele foi. Não acredito que o papo ainda pode estar vivo. Senti muita falta dele. Você precisa de uma arma contra o Zerks, certo? Meu papo definitivamente levou uma consigo. Só precisamos consertar o rastreador pra encontrarmos ele. Alguém da favela deve ajudar. Venha comigo. Vou abrir a porta pra você. Obrigado. Seja bem educado. Abre a porta pro seu convidado indesejado. Destrói tua casa. Mas é fofinho. Eu sou fofinho. Olha, tá comendo sardinha. Obrigado. Tchau. Ai. O que é isso? Agora eu tenho que ir na casa do Mundo Nerd. Eu nem me lembro. Eu também não. Olá. Cosma tá puta. Tá sim. A Cosma e o Vando. Fica muito de janela fechada. Olha aí. Lembranças. Parece que esse pobre rapaz queria chegar a um nível superior. Sim, eu lembro. O centro da cidade fica lá em cima. Longe de todo o lixo e da doença da favela. Ah, 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 ah sim. Mesmo nos tempos mais difíceis, os humanos não conseguiram evitar e se dividiram em classes sociais. Naquela época, muitas pessoas da favela estavam preparadas para fazer qualquer coisa para subir até lá. Aparentemente, os robôs também copiaram esse comportamento. A sociedade se dividiu e daí eles deixaram uns para morrer lá embaixo e os ricos provavelmente subiram. Você não me imagina se destruiu. O que é 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 um dos acontecimentos. Fala comigo. É assim mesmo que é, né? Quero, quero consertar alguma coisa. Não quero consertar os energéticos. Nossa, esse é um ótimo rastreador. Reconheço que o modelo é um Torrima BR2000. É possível rastrear qualquer pessoa com esse dispositivozinho. Posso? Deixa eu dar uma olhada. Só preciso atualizar e mais uma coisinha e voalá. Ovo item obtido, rastreador consertado. Brantinho pequenino, boa sorte na sua busca. Muito obrigado. Opa, tudo certo? Nestor. Você é muito gentil, uma característica rara hoje em dia. Se quiser conversar, será sempre bem-vindo. Te vejo por aí. O que você acha? É aqui que eu entrei. Meu caralho. Não era bem-vindo. Olha se eu não é do lado do garçom aqui. Né, garçom? Tudo certo. Estou tendo muito trabalho para restabilizar a conexão. Você encontrou algo interessante na casa de Simus? Sim, meu consagrado. Isso aqui, ó. É um desses novos consoles de jogo. E eu sei lá. A gente não fala para o Simus, não. É verdade. Onde que está o Polo do Simus, tá? Eu saí daqui. Ah, tá. É 2027 agora, na verdade. Olha o monstro ali. Ele saiu, ele dobrou aqui. Ele veio aqui. Agora eu entrei. Não é aqui que eu quero sair. Aí, tal. Simus, Simus, Simus. Eu lembro de ser por aqui. Então, deve ser. Eu entrei por um buraquinho. Você entrou pelo ladinho. Pelo buraquinho. Então, eu tenho que achar aquele buraquinho. Mas eu lembro dele vir para esses lados de cá, né? Eu não sirvo para ser um gato, porque eu... Ah, ele passou por aqui. Aham. Pronto. Aham. É por causa da moleque que está limpando ali, ó. É assim que é um... O que se comporta um gato? Conseguiu consertar o rastreador? Sim. Você conseguiu? Você consertou muito bem. Eu não, né? Foi um nerd. Deixa eu ver. Um nerd que vocês tanto têm... Tinha preconceito. Temos um sinal. O papo está vivo mesmo? Não acredito. Vamos se rir o rastreador. Talvez a gente descubra para onde o meu pai foi. Vamos embora. Estou aqui para isso, né? Fazer o que? É um gato que ajuda as pessoas. Vai passar por cima ali, ó. Ele não vai reclamar. Ninguém nunca reclama. É básico, né? É básico, né? O cara tem que andar fazendo um oito nas pernas das pessoas. É assim que se faz um gato. Eles vão dar um sinal. Um punhal. E guiando, né? Ah, vai dar na porta que a gente não pode sair. É, tu vai abrir a porta, não vai. Deve ser aqui. Ele foi embora mesmo da favela. É muito perigoso lá fora, mas preciso me certificar. Preciso saber. Vamos. A gente pode ir? Eu vejo verde. Eu vejo nojeira. Que nojo. Que nojeira é essa? Essa nojeira nojenta. Fui sozinho. E o cara não vai, não? Vai. Ah, tá. Eu ia xingar. Olha quantos ovos de zerk vão nos devorar. Eu não consigo fazer isso. Põe fogo. Não fui tão rápido quando você usar que eles vão acabar comigo. Com certeza. Aqui, pega esse botão. O meu papo vai reconhecê-lo. Ele saberá que você é amigo. Ah, tá. Então é tipo... A gente andou dois passos depois da... Da porta. Não, agora vai você, gato. Vou abrir a porta pra você. É sério que a gente veio até aqui só pra tu abrir duas portas pra mim. Nossa. Vai lá, se ferra, eu vou ser gato. Então tá. Pau no cu. Sim, meu. Eu vou lá salvar o pai do cara. Será que a gente nunca vai... Um botãozinho. Ai, um botãozinho. Gente, não dá pra ir pra... Gente. Aqui tá verdinho. Olha. Mas aqui ainda não é fora-fora, né? Nossa. Nossa, calma. Ai. Ó, memória. Olha como esse muro é alto. Eu lembro. Era um símbolo da divisão entre aqueles na favela e aqueles no centro da cidade. Isso e o fato de que eles ficam jogando seu lixo aqui embaixo. Que coisa horrível de se fazer. Talvez seja por isso que fracassaram. E todo mundo morreu. Sim, com certeza. Ser humano. Temos muito a aprender com os... Com os seres humanos, né? Com os erros deles. Ó, beco sem saída. Já me falou que não tem saída. Vou voltar então. Tchau. Se tu tá dizendo... Ah! Tá, tá. Entendi por que é sem saída. Pudêncio. Certo. Aqueles momentos... Aqueles momentos só... De hora de correr. Corre! Preula! Preula! Meu cu! Ah! Se fodeu. Ah! Pula! Porra! Ah! Ah! Onde, onde, onde? Meio. Ha! Montar no cu! Uhul! Sai! Pula, 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 pula! Eu vou ter mais aqui, né. Aqui já não me pega. Ah! Uff. Eu sou um gato, não preciso me preocupar com perder equilíbrio Esse aqui é muito interessante, eu pulo para lá e pulo para cá para fazer Eu pulo de volta para cá Perfeição, muito bom Esmaga, esmaga Ai gatinho, ai gatinho É bom que o gato é resistente, foi uma queda em tanto De novo para de machucar o gato, ele não merece Doc deve estar por perto, estamos chegando Caralho, é sério, é isso que eu tenho Puta, que pariu É sério, ele merece isso, ele não merece isso O gato está fazendo um favorzão para todo mundo Eu queria encontrar os irmãozinhos deles, ele tem um monte de robô Aham Agora está ajudando o robô a encontrar o pai Eu quero meus irmãos Poxa Agora fiquei me perguntando Será que faltou uma partitura lá ou a gente vai voltar para aquela favela Será que eu vou ter que jogar esse jogo de novo? Ah não Que triste Ah é um jogo bom de jogar de novo Com certeza Nada triste Eu vou querer jogar do zero quando for jogar Claro, tem 3 saves Tem espaço para 3 saves Aqui já é um buraco Qual que eu vou primeiro? Mas não é um jogo bom de jogar O game play no Legend of Mana Aham Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Isso depois ainda vem editado Que até fica mais engraçado Porque não tem me assustador Eu tiro um monte de coisa aqui tem um pedaço de coisa e lá tem um buraco, qual que eu vou primeiro? eu sinto que eu devia ter ido por lá bola de basquete só pode ser uma conquista do jogo pelo menos aquela de botar a primeira cesta, não sei que tem outras cestas será que tem outras cestas que eu não encontrei? parece que tem vários lugares para ir esse jogo realmente dá muita sensação de ter mais de um caminho sempre mas eu não sei se era só um beco sem saída que eu não explorei isso aqui ta nojento vai ser uma outra forma de chegar no mesmo lugar ah mas é que... deu bom bom é isso ai deu bom tem uma janela ali se puder superta, conte em tudo que eu não vou ter que subir muito vermelho tudo nojento eu mal consigo subir nas coisas aqui o bichinho idêntico do Half Life só não lembro dele ter esses olhos feio um gato iluminado vou tirar umas coisas da tomada aqui na vontade sacadinha do Pum acho que era um cadáver olha ali olha ali o Doc ele não foi pro extra muros ele ta tipo ali espere, você não é um zerk quem é você? você está usando meu botão como encontrou? foi meu filho que te mandou? ah Simus seu espertinho estou sozinho aqui há anos vim para testar meu defluxor mas as coisas não saíam como planejado eu queria queria poder voltar para casa sinto muita falta do meu filho você pode olhar pela casa se quiser mas não faço ideia de como fugir desse lugar ué gente vai ali anda ai não não gato já tive uma dessas bom então a gente vai descobrir um jeito de sair com ele talvez eu volte para a favela opa talvez eu tenho que levar esse cara embora arrisquei minha vida para voltar já vi humanos usando fantasias como esta ok no carnaval eles eram pequenos e andavam por ai fazendo muito barulho ah sim, lembra agora eram crianças não, pode ser adultos também fazem isso as duas pareciam muito mais vivas com elas mesmo com a dificuldade que elas traziam os adultos pareciam amá-las muito Doc diz que ele sente falta de símbolos será que é a mesma coisa? obrunya 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 os adultos obrunya quWhite doo ему opa parece que tem alguma coisa acho que não essa é impressão minha, deixei minha marca tem cuidado com esse defluxor, com carga total ele pode explodir os urx com fat essa belezinha precisa de 1,21 gigawatts para o funcionário a única coisa porque com esse tanto de energia é o gerador lá fora o problema é que não liga, acho que um fusível queimou e com todos esses urx por ai é perigoso sair para consertar não sou rápido o suficiente mas talvez você seja se conseguir chegar no gerador e substituir o fusível talvez eu consiga recargar o defluxor vamos me siga vou te mostrar o que fazer pronto eu sou o cara que faz tudo sempre eu, tudo eu eu vim para isso mesmo isso é minha vida agora se queria estar andando por ai com meus irmãos tem o segundo andar ai ele caiu da cadeira ai ele caiu da cadeira o cara vai mandar para a morte é isso ai todo mundo me manda para a morte o gato faz tudo 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 car.. carai o meu carI elbow uh uuuh isso isso issoこの protage me protaja me protage enquanto eu estivar na minha janela Se eu estiver na janela Que isso? Nossa Eita Abreu Bora Vai pra cá Não vai pra cá Ah! Entra! 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 Eeeeee! Eeeeee! Amém. Amém. Amém.